Música Produção e mixagens do Borde Sacana Eventos para todo o Brasil Música Virgem do dia 29 de março de 2017 Seu relacionamento com a família está mais leve E tudo fica mais fácil de se resolver No amor, você pode se entregar mais e se defender menos Nas amizades, o clima é de paz E você sente que seus amigos são como uma família para você Na escola, estudar poderá ser bem divertido